Olá pessoal, hoje eu vou preparar para vocês a goma de tapioca. Bom, eu sou viciado em tapioca, principalmente em doce, admito para vocês. E recentemente eu visitei um primo meu e ele me ensinou a fazer a goma de tapioca. Eu fiquei abismado como é fácil de fazer e leva só polvilho doce e água. Eu achava que era super difícil de fazer, que tinha uma técnica muito difícil. E não, é super fácil. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, para começar, aqui eu tenho o polvilho doce. Daí é só você adicionar um pouquinho de sal, se você preferir, mas se você quiser não precisa colocar também. Daí é só você ir adicionando a água aos poucos, até a água se misturar com o polvilho e ficar bem solvido. Daí você vai misturando com o garfo e vai desmanchando aquelas pedrinhas que vai formar mais durinhas, até ficar bem soltinho. Daí é muito importante você prestar atenção para não passar muito do ponto, né, e não colocar muita água, para ele não ficar muito mole ou também não ficar uma pedra bem duro. Se caso você não tomar cuidado e passar do ponto, é só você adicionar mais polvilho, né, aos poucos também, até ficar bem soltinho e chegar no ponto que fica da tapioca. Bom, eu utilizei sempre 30 gramas de água, mas você vai colocando aos poucos, como eu falei, para não dar errado. Se você colocar toda a água de uma vez, não vai chegar no ponto certo e vai dar totalmente errado. Bom, quando estiver bem soltinho e hidratado o polvilho, é só você passar na peneira. E aí você vai amassando com uma colher, para soltar bem e ficar bem fininho. 250 gramas de polvilho rende bastante goma de tapioca e, como eu falei, é super fácil de fazer. Daí é importante você colocar num pote bem fechado, ou se preferir também pode ser num saco plástico, que eu até prefiro, que fecha mais, né, você faz um nozinho e guarda na geladeira. Se ele ficar aberto, ele vai estragar bem rápido, num dia para o outro já estraga. Então é bom deixar bem fechado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal eu já fiz duas receitas de tapioca, uma mais saudável e a outra doce. Eu vou deixar aqui no card as duas para vocês conferirem, ou na descrição do vídeo para vocês também clicarem no link. Bom, não esquece também que todos os ingredientes aqui embaixo, que eu acho que nem precisa ver, né, porque é só tapioca, água e um pouquinho de sal, então nem precisa se preocupar com isso. Mas não esquece também de se inscrever no canal, que é bem importante, seguir nossas redes sociais para acompanhar tudo, curtir se você gostou, comentar e também compartilhar com seus amigos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!